Música Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, estejam convosco. Música Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, como há um ser, vamos para celebrar-nos este grande mistério, um novo ser, o Espírito de Deus, que não só na Igreja, nós temos, mas sempre que há verdadeira fé, sempre que em alguém, ou nas comunidades, ou nas famílias, certeza que não falta a presença, a ajuda deste mesmo Espírito de Santidade. Vamos, pois, celebrar este mistério maravilhoso, conhecendo que nem sempre somos dignos deste mesmo amor e desta assistência do Espírito. Senhor, tem piedade de nós, somos o teu povo pecador, Tome a nossa vida, Tome a nossa vida, somos o teu povo pecador, Toma a nossa vida, Teu pecado e dor Enche-nos de Espírito de amor Senhor, tem piedade de nós Somos o Teu povo pecador Toma a nossa vida, Teu pecado e dor Enche-nos de Espírito de amor Glória, glória Glória a Deus nas alturas E paz da terra aos homens Por Ele amados Senhor Deus, rei dos céus Deus Pai todo poderoso Glória, glória E nas céus e os vela glória Nós vos louvamos Nós vos bendicemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho de Ingenitor Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Glória, glória Glória, glória E nas céus e os vela glória Vós que tirais o pecado do mundo E te piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo E te piedade de nós Vós que tirais a direita do Pai Glória, glória E nas céus e os velas glória Amém. Amém. Glória, glória, e nasceu-se de glória. Glória, glória. Glória, glória, e nasceu-se de glória. Os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar Subitamente fez-se ouvir vindo o céu Um rumo semelhante a forte rajada de vento Que a enchei toda a casa, onde se encontravam Viram então aparecer uma espécie de línguas de fúbios Que iam dividindo E põe-se uma sombra, cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar de outras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem Residiam em Jerusalém, judeus piadosos Procedentes de todas as nações Que há debaixo do céu Ao ouvir aquele ouvido, a multidão reunisse E ficou muito admirada Pois qual os eu vi falar da sua própria língua A todos os que maravilhados diziam Não são todos galileus os que estão a falar Então, como é que os ouve cada um de nós Falar na sua própria língua Fartos membros, filamitas, habitantes de Mediterrânea, de Judeia e de Tapedócia Do Ponte da Ásia e da Peníblia Do Egipto e das Regiões de Líbia, vizinha de Sirene Por nomes de Roma, tanto de Judeus como de Solitos E de Santes e de Santes e de Jambos E de Santes e Arábias E vim-nos proclamar as nozes línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovei a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovei a terra. A minha alma glorifica o Senhor. Meu Deus, como o vosso grande os vossos feitos são incontáveis encheu-se a terra com as vossas criaturas. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovei a terra. Retirai-lhes o alento e logo expiram e ao pódio onde vieram elas voltam. De novo concedem-se e as recriões e renoveis a face da terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovei a terra. Glória a Deus para sempre Ele se alegre nas suas obras Seja-lhe agradável o meu hino e amor stimulando. Ele se alegre nas suas obras e ao pódio onde vieram Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovei a terra. Leitura da 1ª Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Espíritos Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos Em cada lugar se manifestam os dons do Espírito para o bem comum Assim, como o corpo é um só e tem muitos membros E todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo Assim, também sucede com Cristo Na verdade, todos nós, judeus e divos, escravos e homens divos Fomos batizados num só Espírito Para constituirmos um só corpo E a todos nos foi dado de acover o único Espírito Palavra do Senhor E a todos nós, judeus e divos, escravos e homens divos E a todos nós, judeus e divos, escravos e divos, escravos e divos Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia E o Espírito Santo, enchei os corações dos nossos mers E acendere-nos o fundo do vosso amor Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo os sons. Amém. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam, ao meio dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes, A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ouvirem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo, A paz esteja convosco. Assim como o Pai lhe enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, sobrou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoar-te os pecados, serem-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiveres, serão retidos. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação mais, em tantos lugares já destas nossas ilhas, que eu pude observar e viver o mesmo ambiente de festa, amanhã, e este ano especialmente até, uma forma de a gente dizer, finalmente, que acabou aquele ambiente um bocado mais pesado e mais triste, o inverno, e que chegam os sinais da primavera, e que também, na vivência da nossa fé, chega assim a festa que nos identifica, que é uma barca da nossa alma açoriana, da nossa alma açoriana, que nem todos gostam de sentir, há pessoas que nos dirão que isso, embora tenham restito nas nossas ilhas, e educados como nós, nestas ilhas, com as nossas tradições, mas, certamente, que há pessoas que discordam, e que não se sentem assim, tocados, nem vivem essa alegria. E eu vivo essa alegria, e já, enfim, em tantos lugares das nossas ilhas, já pude viver esse ambiente de festa, seja no coro, seja nas flores, seja aqui, seja em Santa Maria, sempre o mesmo ambiente de festa, com os seus sinais, sinais que não enganam, e que são profundos para quem tem esta fé, são sinais maravilhosos. Podemos supor assim, e comparando até com aquilo que nos diz hoje, a palavra de Deus, que diz que houve sinais especiais na vida daquela comunidade, de tal modo que as pessoas que eram de outras raças, ou de outras línguas, que estavam ali, ficaram surpreendidos, porque compreendiam, cada um deles compreendia. E a gente pode comparar, digamos assim, estes acontecimentos extraordinários, também com o ambiente que vivemos nas nossas festas. Suponhamos agora que, das pessoas que passam na nossa terra e que vêm de longe, que nunca viram, que nunca viram nada do género, não é? E que não falam a nossa língua, que venham da Rússia, que venham da China, que venham do Japão, que venham de outro lugar qualquer dentro deste nosso mundo, mas se eles chegarem aqui, mesmo não entendendo aqui o que a gente está a dizer, se eles virem as nossas bandeiras, e virem os sinais sagrados que estão nas bandeiras, se virem os sinais sagrados que estão presentes nas coroas, se virem a gente a distribuir pão a toda a gente que passar, se virem a gente a dar sopa e encargo a toda a gente que passar por aí, se virem assim esta abundância e esta generosidade, eles compreendem, compreendem. E há pessoas até, às vezes, ao contatarem connosco aqui nas nossas ilhas, durante as festas do Divino Espírito Santo, ficam admirados, porque nas terras deles não há, assim, este repartido, desta forma tão extraordinária como se faz. Há diferenças, não é? Há diferenças entre as localidades, e há algumas diferenças entre as ilhas, conforme também às vezes é possível as pessoas fazerem. E, claro que numa ilha como, por exemplo, uma ilha de povo, quando há sopas, é para toda a gente. É claro que se for aqui no Pico, se a gente for a dizer, olha, na Ribeirinha, no próximo fim de semana há sopas para a ilha toda. Isso seria uma empresa um pouco difícil de realizar, porque não é uma ilha grande. Tem muita gente. Se fosse em São Miguel, ou na Terceira, anunciar, dizer assim, olha, vai a ver sopas na Ribeirinha da Terceira, e é para toda a gente que te vê na ilha. Não. É impossível, não é? Isso não é possível também. Há coisas que têm que ter a sua medida. Mas há ilhas, que é engraçado, ainda já que vi, em que quando há é para todos. Pode haver os visitantes com verde, pode haver até muito turismo, de passagem, e, de repente, toda a gente que te vê na ilha, que quiser ir, só na vaca nem quiser. Ou quem é pequeno. Em Santa Maria, onde vi também dois anos, também era exatamente assim, era também... Era diferente, pronto, era diferente. Havia uma coisa que era um bocadinho cómoda, que era, como as casas de Espírito Santo lá, pronto, também têm as suas limitações, não levam toda a gente de uma vez. Aqui no Pico, há lugares que têm sociedades enormes, que toda a minha gente que aparece, toda a gente entra e se senta, e aí, às vezes, ainda resta um lugar, porque têm lugares muito espaçosos, preparados para essas coisas. Mas há lugares que não terem, senão não é possível ser assim. Por exemplo, em Santa Maria, o que é que acontece? Se tiver um dia de sol como hoje, se tiver um dia de sol, as pessoas têm que estar à espera, fazem uma filha e não, em alguns lugares, e estão todos ali na filha à espera da sua vez. E dentro da Casa dos Espíritos Santo só cabe uma pequena quantidade de pessoas de cada vez. e só quando é que eles acabarem de comer e ficarem satisfeitos, é que há um que está encarregado de dar um grito dentro da sala, de dizer, Viva o Espírito Santo! E toda a gente vive! E o que quer dizer que já toda a gente que estava sentada a comer, está na hora de se levantar e sair para as pessoas que estão a organizar, a levantarem toda a louça, não é, suja, e porem novas mesas para... e depois das mesas estarem próximas, outra vez, lá entra mais gente. E safávam, de outra maneira, ainda ficava o sol. Às vezes comia mesmo em cima de uma parede, porque ia por trás para a cozinha, ia ter remontos e dizia, ah, não vai ficar ali ao sol, senão, e já estou a ficar careca, isto vai apanhar essa solaria toda e não vai aguentar em pé. E já estou com fome. E antes, então, para mim e para algumas pessoas que iam para a porta de trás da cozinha, mesmo em cima de uma parede, havia um roupazinho que a gente estava na vegeta, e um roupazinho ia trazendo da cozinha o vinho e o pão e a carne e as roupas. Era engraçado. E é sempre assim que o ambiente bom que se vive, nem todos, enfim, viverá o que acontece dentro deste mesmo espírito, mas aqueles que continuam a viver este espírito, destas festas, sabem e gostam e sabem de como é maravilhoso e verdadeiro, e de como, desta forma, qualquer pessoa que venha de qualquer parte do mundo, compreendo, mesmo que não falam a nossa língua, compreendo logo do que é que se trata, de que se trata de muita generosidade e de muita alegria inspirada em Deus. E sejam louvados nos Jómsus Christus! CREIUM! 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 Ele me está correndo do nosso pai, porque eu adosente-te a terra dos nossos filhos. Creio! 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 E antes de Jesus Cristo, Senhor e Filho, nosso Senhor, que foi o Concejo e o Pai, nasceu na Virgem Maria, nasceu-se o consulhar, Foi crucificado, morta-se com o idade, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou-os sem querer, subiu-os aos céus, está sentado à direita de Deus o Pai Todo-Perozo, e não dá vida a julgarmos os vivos e os mortos. Creio, 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 creio no Espírito Santo, na Santa Igreja da Igreja, na comunhão dos santos, na edição dos caras, na restação da carne, na vida eterna. Creio, 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 amém, amém. Irmãos e irmãs, neste dia santíssimo, em que terminam as festas pascais, besamos a Deus nosso Pai, que envia o Espírito Santo sobre a Igreja, para confirmar a sua renovação pascal, dizendo com alegria, ouvi-nos Senhor. Amém. Pela Santa Igreja de Deus, para que cheia dos donços o Espírito Santo, seja reunida e confirmada a verdade. Ore a Deus e irmãs. Espírito Santo. Pelo Papa Brasileiro, pelo Nosso Fisco, pelo Seu Espírito, dos Bitérios e Diág Bosco, para que Deus lhes conceda em abundância e o Espírito de Sabe por e de Sabidade. Ore a Deus e irmãs. Óm. Olhe a Deus em Deus. pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa contribuição dos pães em toda a terra. Orem-nos, irmãos. Órgios, Senhor. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos estranhinhos do próprio coração, para que o Espírito do Senhor nos assurdi e ilumine. Orem-nos, irmãos. Órgios, Senhor. Pelo povo de Deus aqui em Rio Unido e pelos fiéis da nossa Bioscete, para que o Espírito nos faça crescer a todos na caridade. Orem-nos, irmãos. Órgios, Senhor. Deus interve ao Deputado que enviaja os nossos corações e o Espírito Santo que viseste crescer sobre a Igreja na manhã do Pentecoste, tornai-nos testemunhas do Evangelho, para proclamar-nos aqui e em toda a parte das maravilhas que organizares pela humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que é Deus, que é Deus, não lhe dar o Espírito Santo. Pai, Espírito Santo, Pai, vai e ouve nós. Vossos caminhos, Pai, de homenagem, nossas ideias, Pai, de homenagem, nossas angústias, Pai, de homenagem, as incertezas, Pai, de homenagem. Pai, Espírito Santo, Pai, vai e ouve nós. 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 És meu caminho Senhor Jesus És meu divino És minha luz És meu caminho Mestre dos mestres Verdade e amor És o meu guia E meu Senhor Senhor Jesus És meu divino És minha luz És meu caminho Senhor Jesus És meu divino És minha luz És meu caminho Com a palavra Vens revelar Os bons de Deus Para nos salvar Senhor Jesus Mestre dos mestres Mestre divino És minha luz És meu caminho És meu caminho Senhor Jesus Mestre dos mestres És meu divino És minha luz És meu caminho Mestre dos mestres Verdade e amor És o meu guia e meu Senhor Senhor Jesus, és meu divino És minha luz, és meu caminho Senhor Jesus, és meu divino És minha luz, és meu caminho Com a palavra vens revelar Os bons de Deus a nos salvar Senhor Jesus, és meu divino És minha luz, és meu caminho Senhor Jesus, és meu divino És minha luz, és meu caminho Bendito seja Deus, Senhor Deus do Universo Pelo vinho que recebemos da Vossa bondade Fruto da vida e do trabalho Que hoje vos apresentamos E para nós se vai tornar Vídeo da sala do passado 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 Amém. Amém. Concedemos, Senhor Nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do Vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nós, o Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor Nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus interno e amém. É verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-nos graças sempre em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os Espíritos da doação, unidos em comunhão admirável ao Vosso Filho Nigérico, que desabaste-se do Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente, revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da Terra, e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma salvação. Por isso, na plenitude do mistério pascal, que exultam os homens por toda a Terra, e com os anjos e os santos, no plano com a vossa glória, cantando de uma só voz. Música Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Música 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 Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda ação. Reunimos-nos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia Santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos, em numerosas línguas de fogo, humildemente vos santificamos. Santifiquei estes dons, dá-me sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convendam para nós, o povo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora em que ele se entrega, para os voluntariamente sobre o Senhor, com o qual, me dando graças, partiu e deu-me aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o povo, que se tem entrego a Deus. De qual modo, o Filho de Sereia, que é o Espírito Santo, segundo graças, deu-me aos seus discípulos, dizendo, O Maito dos Iteros, este é o próximo município, o Senhor da Nova Internação, que será tramado por vosso Cristo, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória. O Maito dos Iteros, o Senhor da Nova Internação, que será tramado por vosso nome, venha a nós, o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, a Sine eterna, a Sine eterna, como no céu. O Pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, a quem nos tenha ofendido, a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis reino em tentação, mas livrai-nos, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Senhor nosso Deus te concedestes com abundância a vossa Igreja os dons Sagrados. ouça vai nada à graça que lhe deste para que floreste sempre em nós o nome do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação por nós o Senhor Jesus Cristo o vosso Filho e é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Para as pessoas interessadas chamo a atenção que ao redor de igreja no placar está fixada uma informação da direcção da escola das lares da escola básica e secundária das lares do Rio e essa informação me interessará a quem tem filhos em cada uma escola e o que tem a ver com os subsídios com as minhas ou até com as minhas assistências e que para isso há determinadas documentações que é necessário tratar vamos juntar hoje proceder com a curação com as minhas pedidos matar a sempre e e e e e Obrigado. 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 O Senhor esteja convosco. A benção de Deus é a minha expressão. Eu sou da Sintos mais inteligentes, por isso a Sintos é a minha expressão. Que a profissão dos bolsos é as quatro bolsas. A benção de Deus do poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, o Senhor dos Acúbios. 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 Como é que vocês estão aqui? Vai, com essa água! Com o batismo! O Espírito Santo 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 O que é isso? 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 Amém. Amém.